Música Tudo bem? Estamos aqui naquele projeto Semente do Cosmo, né? E vamos falar hoje sobre a nossa responsabilidade. Estamos aqui no planeta Terra para sermos felizes e para evoluímos. E fazemos isso através da nossa vida de relação. E buscamos sem cessar as sensações boas, agradáveis da vida, neste nos relacionar. Estamos constantemente reagindo na vida aos fatos e às pessoas. E todos os nossos estados de sensações é de nossa responsabilidade, pois tudo vem da nossa cabeça. Nós reagimos a tudo conforme nossos padrões e conceitos. Ou seja, a minha reação está linkada com a forma que eu vejo o mundo. A minha maneira de ver. E a minha maneira de ver é especial. E muitas vezes diferente, pois todos nós somos especiais. Individuais e diferentes. Então, eu sou responsável por tudo, por tudo. Tanto pelas minhas sensações boas, como pelas minhas sensações ruins. Pois tudo depende da minha cabeça. Você pode me perguntar. Ou estar pensando. E os problemas? Os problemas não existem. Podemos afirmar isso. O que existe são cabeças problemáticas. Pois o problema depende da cabeça. Depende como você olha e vê o mundo. E muitas vezes queremos mudar as pessoas. Queremos mudar o mundo. E já sabemos que ninguém muda ninguém. Achamos que se o outro mudar, ou o mundo mudar, eu serei feliz. Ou seja, sentirei sensações boas. Ledo engano. Pois o que às vezes é certo para você, não é certo para mim. Não é certo para o outro. E tudo é uma questão de cabeça. Tudo é uma questão de padrão e conceito. Tudo é responsabilidade nossa. Tudo está dentro de nós. Nós precisamos urgentemente nos conhecer. Centrarmos a atenção em nós. Pois as sensações boas ou ruins dependem da nossa escolha. É nossa responsabilidade. Não adianta nos defendermos, julgarmos a responsabilidade. É culparmos o outro pelas nossas sensações. Pois somos nós que as sentimos. E quantas vezes nesta busca incansável de ser feliz, buscamos nos livros, em palestra, no rádio, na TV, uma forma mágica que nos traga essas sensações. Claro, né? Claro que tudo isso é importante. Mas se você não escolher o modo certo, você não irá ser feliz. E qual o modo certo? Depende? Depende de quê? Depende de você. Então, precisamos mudar a forma de ver. Eu pergunto para você. O que é bom para você? Aquilo que você aprendeu ou aquilo que você sente que é bom? E nem sempre aquilo que você aprendeu, que é certo, é bom para você. A vida é um relacionar. E nesta experimentação, o certo é aquilo que funciona. Aquilo que traz o bem-estar para você. Lembramos, o Mestre Jesus disse fazer ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Nós precisamos, neste nos relacionar, tomar cuidado, pois muitas vezes o meu bem traz coisas ruins para os nossos irmãos. E como a semeadura é livre, acolhida e obrigatória, nós precisamos, através da nossa cabeça, de nossa escolha, irmos pelo caminho do amor, plantarmos sempre o nosso bem, sem ferir o bem dos outros. Como? Sendo responsável. Souto Agostinho dizia o seguinte, ame e faça tudo o que você quiser. Então, verificamos o seguinte, que tudo na vida é harmonia. Apesar de eu sentir as sensações, eu vivo em sociedade com os semelhantes e quando eu busco só o meu bem-estar, sem me preocupar de como a minha atitude irá influenciar o outro, eu sou egoísta. Eu posso conviver com tudo e com todos, exercitando as minhas potencialidades, como compreensão, tolerância, paciência e principalmente o amor. Eu escolho. Vamos, então, a partir de hoje, escolher ser uma pessoa positiva. Em qualquer lugar onde estivermos, se transmitirmos positivismo, ou seja, otimismo, nos sentiremos melhor e as pessoas com certeza também. Pois as pessoas pessimistas lembram fracassos e as otimistas lembram sucesso. O que você gosta? Claro que é de sucesso, né? Consecutivamente, você gosta de pessoas otimistas. E é normal os seres escolherem pessoas agradáveis para ficar, pois as pessoas pessimistas sempre estão esperando o pior. Elas têm essa visão do mundo. Então, viver com satisfação é viver positivamente. É olhar o bem de tudo e de todos. É tirar de tudo e de todas as coisas boas as lições. Ser positivo, otimista, é um grande desafio da vida. E sabemos que estamos aqui para encararmos tudo de frente. Escolha o positivo. Então, perguntamos, qual o mapa certo para atingirmos o bem? Com certeza, o próprio bem. E o que é bem? É viver com o que é, não o que deveria. É viver com o real, não com o ilusório. Viver com o que é, é viver sem ilusão. Eu acho isso, deveria, não. Acho que poderia, poderia acontecer, poderia ter acontecido. Você devia, você deve, é deixar cada um viver sua própria vida. Exercitando seu livre-arbítrio. Pois é através do exercício do nosso livre-arbítrio que iremos evoluindo. Deus não nos deu o poder de mudar ninguém. Nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. A vida que temos que viver, amar, compreender, é que cada um vai evoluir do seu próprio jeito. É, eu vou ficando por aqui. Agradecemos os amigos de luz e agradecemos a você por essa oportunidade. Namastê. Tchau, meu gente. Tchau, meu Deus.